Breni, Breni, piquizinho, piquizinho Antigamente era folha, ninguém dava atenção Hoje o mudão tá girando, geral ouve o meu som Só tem fé e acredita menor, só tu não desistir Deus ouve suas orações, uma hora vai fluir É o Breni do SM, ponta a ponta, ritmando É o M3-0-1, pra parar o espírito sul É domingo de manhã, enrolei o meu fininho Convoquei o mano a BDC pra ilha de guriri Onde tem várias novinha, pegando sua marquinha Com óculos na cara e aquela fita serrinha Só novinha gostosa, novinha de outro pique Famosa no Instagram, famosa no Twitter Grava até TikTok, uma bela linda menina Que rendeu pro Breni e pro AB da panzerinha Então joga novinha, mostra sua habilidade E se senta gostou, nota rola, é marola um tag Então joga novinha, mostra sua habilidade E se senta gostou, nota rola, é marola um tag Tô na minha favela, portando a PT E o Breni 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 e o Menor te deixou fora É filha de doutor e eu sou da favela Batendo o olho azul e sem mó sacanagem Eu tô na minha favela, eu mato o seu desejo E o Breni e o Breni e o Breni e o Menor te deixou fora E o Breni e o Breni e o Breni e o Breni e o Menor te deixou fora Entrei na rua dela, tô metido e pente alongado Foi de XRE, eu marolando um baseado Daí que eu percebi que a novinha olhou pra mim Avistou na cintura minha, a Glock no radinho Aí já timei ela, chamei ela lá pra casa Subiu na minha garupa, tava mal e pensei Chegamos no setor, dona dela sorriu Deitou na minha cama e a putaria fluiu Maconheira, sua safada Quer me dar, porque eu tô de gocada Novinha só no esplana meu fundo Tá ligado que eu sou vagabundo 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 E o AD pra palmeirinha E o meu plantão, eu tava quieto no meu canto Tô de cima da laje, a favela palmeirinha Daquele jeito, pesadão que ela gosta Tá fuzil na bandoleira, pendurado nas costas Na Glock da Adapteus, pentão de cem Alemão não bota a cara, nós é o trem Se botar a cara, vocês vão se arrepender Nó tá pesadão Tô de cima da laje, esperando você Trenita de Glock da UAD, tá de PIT O nosso acenal, nem se compara a vocês Você está bem fraquinho, se brotar já sabe que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Toca no rádio, isso já virou rotina Você não vai brotar, só sabe vir nunca Da nada não se brotar, troca a noite e dia É que mais tarde vai ter baile, aqui dentro da favela Já recomendei meu kit, já separei minha peca A boca tá por cadeira e mais tarde eu vou tá no kit Com o meu vulgo nas costas, atrás da camisa de time Quando eu passo ela não resiste, quando eu passo ela não resiste O pentão quase rasgou a minha camisa de time Quando eu passo ela não resiste, quando eu passo ela não resiste Trenita de Glock da UAD, tá de Plasília Eu sou do clube, no palito eu tô esturado Na cintura lanço o pote Se não for peita de time, lanço a peita da Lacorte Novinha já entra em choque, sabe que o menor tá forte Só balançou, esquisada no bolso, cheio de malote Bate a buceta forte, pro menor que tá no porte Bate a buceta forte, pro menor que tá no porte Com a Glock de seletor, camuflada da Lacorte Bate a buceta forte, pro menor que tá no porte Bate a buceta forte, pro menor que tá no porte Nó passa de XRE, novinha já entra em choque